Chegou a hora da gente conhecer a entidade vencedora do Natal Solidário Cicobi, aqui da grande Florianópolis. O objetivo da ação era valorizar instituições que acolhem idosos, que acolhem as crianças também, pessoas com algum tipo de deficiência. A mais votada pelo público aqui na região foi a Associação Gente Amiga, que é aqui da capital, que oferece atividades no contratúrio escolar. Vamos ver. Há 17 anos, o projeto Gente Amiga faz a diferença na vida das famílias do Morro do Horácio, em Florianópolis. A Associação Sem Fins Lucrativos atende crianças e jovens de 6 a 15 anos de idade no contraturno escolar, momento em que a criançada desenvolve uma série de atividades na própria comunidade onde vive. A fundadora, a dona Deleza Belaver, ela teve uma morte meio trágica da filha dela. Com essa morte trágica, ela foi atrás em fazer o benefício ao próprio, porque a filha ajudava o próximo. É uma maneira de fazer com que as crianças tenham uma nova visão da vida, que elas possam ter uma ajuda para elas terem um caminho bom. Já várias crianças já foram bem empregadas, já conseguiram achar seu caminho e é uma bênção para casa. A associação atende cerca de 70 famílias e 90 crianças do Morro do Horácio, Nova Trento e Morro do Macaco. Aqui, a garotada recebe apoio pedagógico, além de outras atividades. A gente tem a horta comunitária, tem a atividade informática, educação física e artesanato. Então, todas as oficinas são trabalhadas com eles, além do conteúdo escolar, né? Para eles terem uma convivência e um fortalecimento de vínculos mesmo. Todos os dias eles recebem cinco refeições diárias. Então, eles chegam, eles comem uma fruta, tem o almoço, tem o lanche da tarde. Então, todos os dias a gente tem essa preocupação do alimento com eles, né? O Gabriel é professor e já está no projeto há sete anos. Começou dando aulas de informática e hoje trata da educação ambiental. A gente está recuperando uma área degradada, ao mesmo tempo que ensinando a educação ambiental, ter o contato com a terra, né? Que tem um lado terapêutico até, né? E também produzindo, né? Aprendendo como é que se produz alimento para ter uma qualidade de vida melhor, assim. Eventualmente a gente consegue colher, né? Hortaliças e tal. De vez em quando, alimentos com mais carga substancial, né? Uma batata doce, uma mandioca e frutíferas, né? Deixando frutíferas e mudas nativas, onde antes era lixo e aterro, né? Ilegal no caso, né? Instituições como essa dependem e muito da ajuda da comunidade para se manter. E pensando em buscar mais recursos, a associação Gente Amiga participou da ação Natal Solidário Cicobi da Grande Florianópolis. O projeto do Morro do Horácio venceu a votação pela internet, com 49% dos votos. Os 5 mil reais que a associação ganhou nesse prêmio solidário de Natal, vai auxiliar para trocar o telhado aqui do prédio que está comprometido, além de outras manutenções necessárias. Mas a ideia é arrecadar ainda mais dinheiro. Se não tivesse essa ajuda, a gente já estaria com mais dificuldade de ter as nossas coisas, né? Sem estar pegando a chuva, sem estar entrando água, né? Infiltrando. Tudo que vier para a gente é um benefício, porque a gente ajuda também as famílias, né? Além das crianças, a gente tem ajudado muitas famílias. A Dani tem três filhos, que são atendidos pelo projeto. Hoje, ela consegue ir trabalhar tranquila e sem preocupação, já que os filhos estão sendo bem cuidados e recebendo atenção pedagógica todos os dias. A gente sente essa segurança de saber que eles não vão estar longe. Eles saem do projeto, vão para a escola, da escola vão para casa, ou vice-versa. E a gente aprende muito com eles, sabe? De saber coisas que a gente não sabia, curiosidades que eles aprendem na horta, que eles aprendem no artesanato. É muito bom, é muito gratificante saber que eles estão colhendo frutos dentro do projeto. Parabéns! Quem quiser contribuir para a associação, pode fazer contato pelo telefone 3223-6553 ou pelo e-mail genteamiga.gmail.com Vai ficar um pouquinho aqui na tela, para que você tenha a possibilidade de anotar, tirar uma foto, quem sabe, da gente aqui, dar um print se estiver assistindo a gente pelas redes sociais. Enfim, fica bem à vontade, toda ajuda é mais que bem-vinda. Então, vamos lá.